Até quando nós choramos, as nossas lágrimas, elas servem para poder exercitar a nossa fé. Porque quando nós choramos aos pés do Senhor Jesus, encontramos descanso. Quando nós fazemos como aquela mulher fez, ela chorou aos pés de Jesus. Ela derramou aquele bálsamo nos pés de Jesus. Enxugou com seus cabelos. E aquela mulher, ela recebeu perdão. Da mesma forma é na sua vida. Coloque hoje diante dos pés de Jesus, meu irmão. Peça perdão pelos seus pecados. E você vai ver a sua vida sentimental florescer. Diga glória a Deus. Amém? Então feche os seus olhos. Vamos buscar esse Deus poderoso. Ô pai, olha pra nós. Olha pra essa pessoa, Jesus. Ô Espírito Santo. São problemas, situações difíceis. Que vem tentando, meu Deus, tirar do teu povo, do foco. Mas nós queremos e temos um Deus que está conosco. Um Deus que transforma. Um Deus que livra. Que faz maravilhas nos céus e na terra. Só quem crê nisso, coloca a mão no teu coração. E diga, Jesus. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. E meu Deus está em oração. E meu Deus está em meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, Alcançada deste Senhor, misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Teu grande amor não cessa E tendo o dano em fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso do seu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Que meu Deus está em meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus Alcançada deste Senhor Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar minha fé Para regar minha fé E consolar meu coração Todos os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus Alcançada deste Senhor Misericórdia, graça e luz Senhor, nós queremos alcançar esta graça nessa hora, Jesus Essa misericórdia A misericórdia do Senhor, meu Deus Que excede todo entendimento humano A Tua misericórdia que nos alcançou, meu Deus E que hoje está renovando a nossa vida Está renovando o nosso ser Oh, aleluia, 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 Jesus Derrama da Tua misericórdia sobre nós, Senhor Queremos a Tua unção no nosso meio Queremos o Teu poder em nossas ilhas, Senhor Estruição de Deus, não queremos sair daqui Da mesma forma como entramos, Jesus Queremos sair daqui diferentes Firmes no Senhor Oh, Jesus, nos ajude para que nós possamos, meu Deus Sempre estar aos seus pés, meu Pai Está prostrado diante de Ti, Senhor Oh, meu Deus, olha para essa pessoa que chegou aqui ferida nessa tarde Olha para este homem, olha para essa mulher, meu Deus Que tem passado por lutas sérias no seu relacionamento Mas nós sabemos, Pai, que não há nada impossível para os olhos do Senhor Sabemos que nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece Sabemos que Ele tem todo o poder para curar, libertar, salvar essa casa Salvar essa família Oh, Jesus, nós te agradecemos, pois sabemos que o Senhor é o Deus que enxuga as nossas lágrimas E ainda que nós venhamos a chorar, as nossas lágrimas servem para arregar a nossa fé Consolar o nosso coração Oh, Espírito Santo, queremos chorar aos pés da Tua cruz, meu Jesus Clamando o Teu Santo Nome Pois temos a certeza, meu Deus A certeza da nossa vitória E só quem tem essa certeza da vitória Levante suas mãos aos céus E diga para Ele com forte Bem forte, com amor no coração E mesmo E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para arregar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Avançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Diga, Jesus Eu Te amo, Jesus Eu Te adoro E tenho a certeza De que hoje O meu milagre Acaba de chegar E só quem quer aplaudir esse Deus bem forte Me diga obrigado, Jesus Aplauda Ele mais forte que é para Jesus Oh, Glória a Deus Aplauda Ele mais forte que é para Jesus Aplauda Ele mais forte que é para Jesus Aplauda Ele mais forte que é para Jesus Aplauda Ele mais forte que é para Jesus